Bom, eu acho que é a primeira vez que eu venho falar sobre mobile search. Óbvio que a gente já se preocupa há algum tempo, mas no início quando a gente falava ficava meio esotérico, do que você está falando, e ainda hoje, principalmente para o nosso cliente em mobile, é um negócio meio esotérico, eles continuam ainda não prestando muita atenção no que eles deveriam prestar atenção. A gente tem hoje meia hora, tem que dedicar um tempo a perguntas, então eu vou tentar dar uma visão mais geral, porque acreditem, se quiser, tem bastante assunto, tem bastante coisa a ser feita. Ô, Michel, sempre na primeira fila, não é? Tem bastante coisa a ser feita e é tudo ainda muito chutômetro. Já aquele, um disclaimer aqui, o Tim Cook não me ligou para dizer como é que é a questão da busca na App Store, nem o Larry Page mandou um e-mail dizendo também como é que é a busca no Google Play. Isso tudo vem de experiência do mercado e da experiência de outros, a gente vai acumulando, vai testando e vendo o que realmente está batendo ali com o que a gente encontra nos nossos resultados. Esse aqui é mobile search, mas não do correto. Estavam buscando um smartphone aqui. Então o que acontece? Eu acho que primeiro, eu não sei, a gente faz isso em todo evento, eu já vou fazer isso mais rápido. Sobre mobile, o negócio é o seguinte, tem bastante gente usando, tem muita gente usando mesmo, cada vez mais pessoas vão usar, é muito legal, faz muita coisa e é a plataforma do futuro e do presente, tudo vai ser mobile. Resumir aí já uns 15, 20 slides nesse slide aqui, e vocês podem acreditar em mim. Qualquer número acima de 80, 100 milhões é isso mesmo também. Então, o que a gente tem é um ambiente muito confuso. Vamos pensar aí, vamos pegar o Brasil. A gente tem 40 milhões de smartphones no Brasil. E falando de aplicativos, a gente tem 600 mil apps ativos na loja brasileira, na App Store, a gente tem 500, 550 mil ativos no Google Play. Então a gente tem 1 milhão e 150 mil apps ativos. A gente tem 130 milhões de downloads todo mês, nas duas lojas somadas. A questão é, quantos desses downloads, se alguém aqui tem um aplicativo, você está obtendo, e o quanto você pode influenciar esses downloads. A gente tem também uma web móvel que hoje... Aliás, isso é importante. Ontem a Conscor publicou uma informação, não sei quem viu, de que 3% dos acessos da internet vem de dispositivos móveis. Essa informação é incorreta conceitualmente. Por que ela é incorreta conceitualmente? Porque essa informação, na verdade, o que ela quer dizer é que 3% dos acessos à web desktop são feitos em dispositivos móveis. Então essa informação não contabiliza os sites móveis, essa informação não contabiliza os acessos que o ProVetura vem a fazer em aplicativos, então não é acesso à internet, é acesso à web desktop. O share não é nem 3%, acho que é 6% que ela divulgou. 3% era de smartphone, e outro 3% era de tablet. O share que a gente tem, se a gente quiser ter uma aproximação, é maior. Porque o Google, 30% das buscas dele, das buscas totais, já é realizada a partir dos smartphones ou tablets. Então a chance de a gente ter um share muito maior é considerável. Mesmo a Cisco divulgou um relatório recentemente que disse que hoje, mundo, 50% dos acessos à internet, aí sim a gente está contabilizando tudo, já são feitos a partir de dispositivos móveis. 50%, ou seja, a metade do share da internet, aí não da web apenas, é a soma de web móvel, web desktop e outros. Bom, e aí eu falei de apps, falei de site, eu vou ter que ficar assim, porque eu gosto mais de mexer, de andar, mas isso até me incomoda aqui, fico trombando aqui. Tem? Melhor. Pronto. E aí eu falei de apps, falei de site, e não é apps ou site, isso é o que eu gosto de reforçar, é apps e site. Os dois servem a propósitos distintos. O driver de app, por que você vai fazer um app? É o driver do relacionamento, é o driver da experiência. Por que você vai fazer um mobile site? Bom, primeiro, porque já tem muita gente acessando o seu site do celular, do smartphone. Eu uso o smartphone celular cambiante, eu estou desconsiderando os antigos, que em algum momento eles vão para lixeiro, para reciclagem, em algum momento vai ser tudo, o smartphone vai ter a mesma capacidade, então é, eu uso de um modo intercambiante aqui. Então o acesso ao mobile site, é um acesso que é feito com o objetivo imediato, com o objetivo de uma obtenção de informação, da realização de uma tarefa, ou mesmo de passar o tempo, mas o objetivo é imediato. Eu acessei, fiz o que eu queria fazer, sair. Então ele tem um driver diferente, ele tem um mindset diferente, e ele é complementar ao app. E vice-versa, são dois objetivos de uso diferentes. O que isso significa? Significa que mobile search não é apenas SEO, não é apenas o search engine optimization, é também, termo novo, ESO, que se você falar muito rápido fica esquisito. Então é ASO, App Store Optimization, ou seja, como é que eu otimizo a presença do meu aplicativo nas app stores. Essa é a parte mais esotérica de todas, é a parte onde realmente a gente está caminhando e tentando entender. O SEO, ele tem os fundamentos semelhantes, na verdade, são os mesmos fundamentos do que a gente já pratica na web desktop, porém, por ser mobile, por se tratar do acesso em dispositivos móveis, por se tratar de um acesso onde o objetivo de uso aconteça diferente, ele acaba necessitando de pequenos tweaks ali, modificações, pequenas mudanças para que ele possa ser feito da melhor forma. Então vamos lá. SEO, vou começar com a mobile web, essa é a parte mais rápida. Por que fazer? É o que eu estava falando. Tem muita gente usando mobile. Tem. Dados do Google, as buscas mobile cresceram cinco vezes em dois anos. Aí dados da Conscore, quando a gente não gosta dos dados, a gente critica, quando a gente gosta dos dados, a gente cita. Então 30% de todas as buscas no fim de 2013 serão originadas de um dispositivo móvel. E aí, em uma pesquisa do Google, comparando os acessos, foi perguntado, quando você acessa um site do seu celular, você prefere que este site já esteja pronto para o seu dispositivo, ou você prefere que este site esteja, ou qualquer site, ou tanto faz, ou você prefere um desktop? 56%, eles não apenas, é porque está incompleto, disseram preferir um site, mobile, mas disseram também que eles abandonariam o site web, o site preparado para desktop, caso eles acessassem a partir de um celular. Porque não é uma experiência boa, você pode fazer todo o pinch e zoom que você quiser, a experiência não apenas continua sendo ruim, como também, muitas vezes, você não está entregando o que a pessoa procura naquele momento. Então, o que fazer para que o seu site móvel possa estar bem posicionado nos resultados da busca móvel? Esta busca, que vai ser 30%. Tem alguns mitos, vamos começar. O comportamento de busca mobile e desktop são iguais. Não, a realidade é que o comportamento é diferente. O exemplo mais, eu uso recorrentemente, o exemplo mais evidente aqui é o de um restaurante. Se eu acesso o site de um restaurante no desktop, se eu quiser adivinhar o que essa pessoa vai querer acessar, qual é o conteúdo que ele está atrás, o conteúdo vai ser, provavelmente, fotos do restaurante, o cardápio, estou avaliando ainda se eu quero ir nesse restaurante. Mas se eu acesso o site do restaurante do celular, não é isto, provavelmente, que eu estou atrás. Eu estou atrás do telefone ou da localização deste restaurante. então o meu site ele precisa não apenas ser planejado de forma a entregar estas informações, como eu preciso aplicar, como eu preciso ter pointers, apontadores de localização para que o próprio Google, e a gente já tem um bot mobile específico do Google, para que o próprio Google possa entender a localização e entregar o site do restaurante na hora que eu buscar naquela localização. Se alguém já experimentou buscar um restaurante no Google Mobile, vai ver que ele tem quase que uma página de destaque ali. Ele traz três ou quatro restaurantes em destaque, não tem nem mesmo um link para o site visível, você não chega a entrar no site do restaurante, ele traz ali o nome do restaurante, o endereço, o mapa e o telefone. O Google já faz isso para a gente bonzinho que ele é. Então o meu site, se eu for um restaurante, eu preciso ter o site muito bem preparado para este momento. Eu quero estar em destaque naquela localização. Se eu não estiver preparado, eu provavelmente não estarei ali recebendo este filtro do Google, recebendo este tratamento especial. Um outro ponto, os resultados são os mesmos? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, não. Em alguns casos, eles são apenas parecidos. Eu posso fazer, hoje eu fiz um teste, só que aí eu me desloguei, porque talvez se eu ficasse logado, eu ia receber um monte de coisa que é a mesma, que eu vejo todo dia. mas eu fiz teste com câmera digital. Por exemplo, os resultados, os cinco primeiros resultados eram iguais, a partir do quinto resultado já não era igual. Eu fiz um teste procurando um automóvel, eu queria ver ofertas de Fiat Cinquecento. Foi a mesma coisa. Os cinco primeiros resultados eram iguais, a partir do quinto ali, já eram diferentes os resultados. Aí eu fiz uma busca por restaurantes, os resultados, eles eram mais ou menos os mesmos. O que mudava é que a página de destaque daqueles cinco restaurantes, no mobile, ela aparece primeiro, na web, ela aparece mais embaixo. Então, os resultados não são os mesmos. Eu preciso ter um mobile site, eu preciso preparar o meu mobile site para a busca mobile. Mas essa busca, eu estou falando de localização, ela é só local? Não, ela não é. Local é um subset. Ao fazer a busca no celular, eu posso estar na cama. é o famoso, já tem muito bad commerce. Estou ali, estou navegando, vou, procuro e já faço a compra ali mesmo. Mas, sim, eu posso estar em movimento, eu posso estar em qualquer lugar. Então, o local, ele é um subset disso, seria um SEO. Então, no fim, mobile SEO é SEO, é o que a gente já faz, mas aplicado, filtrado pelos requisitos que a gente tem do ambiente mobile. Primeira, então, o que fazer? Primeira coisa, a gente tem três formas de ter um site mobile. Três formas. Uma, é que a gente chama de responsive design. Então, responsive design é basicamente aplicar técnicas de CSS3 para o seu site web e, na hora que você acessar, você vai, é o mesmo site, ele apenas vai ser estruturado de modo a ser entregue de maneira adequada no celular. celular. A outra forma é o redirect. Então, eu tenho dois sites, eu tenho meu site móvel, eu tenho meu site web, e na hora que eu acesso, por exemplo, o site web a partir do celular, eu identifico, user agent, pois o cara está vindo do iPhone, eu entrego para ele o site mobile. E eu tenho uma forma, um pouquinho, é mais bruta aí, que é o que o pessoal chama de lincagem paralela, é onde você faz um, é um depara, literalmente, de link a link, então, não é nenhum redirect para o site, eu identifico o link, eu vejo que é mobile, eu jogo a página mobile. O que acontece? O Google favorece, e é bom para a gente que nós usemos o responsive design. O responsive design, ele tem um problema, eu acabei de falar aqui do conteúdo. Então, não basta apenas planejar a entrega do layout para mobile, tem que planejar também um stacking de conteúdo diferente, eu tenho que entregar o conteúdo com uma prioridade diferente. E por que o Google favorece isso? Porque ao usar o responsive design, aí a gente está falando do mesmo site, eu mantenho o meu bom posicionamento, se for o caso, eu mantenho todo o esforço que eu obtive para ficar bem posicionado nas buscas web. Vamos dizer, o meu page rank, ele se transfere, ele se transporta, para mobile. Então, se eu estou em primeiro na web, eu vou ficar em primeiro no celular. Se eu faço um outro site, eu vou ter que começar tudo de novo. Óbvio que o Google vai entender a sua relevância, vai ver, mas eu vou ter jogado fora uma boa parte do meu esforço. Então, se a gente está falando aqui de mobile SEO, e aí se a gente está falando em, eventualmente, isso é um passo atrás, antes mesmo de qualquer coisa. Se for fazer, a gente prefere fazer em um site que seja o mesmo, responsive, é o mesmo desenvolvimento, não são três desenvolvimentos, nem dois, é um, e serve para tablet também. E aí eu vou ter um melhor posicionamento. Palavras-chave. Quem começou a digitar busca no celular, já viu que o Google, ele já começa a trazer sugestões. ou 1% que usa Bing também viu a mesma coisa, 1% ou 2%, mas esse é o número real, é 1% ou 2%, o share de Bing, do Bing nas buscas móveis. E ele começa a trazer o preditivo, e o Google nos diz que a maioria absoluta das pessoas, na hora que ele já traz as sugestões, ela já clica ou toca ali nas sugestões. Significando que a gente tem que planejar, a gente tem que ter um comportamento muito mais preditivo. o tamanho médio, inclusive, de palavras-chave são 15 caracteres. Então a maneira, as minhas palavras-chave, elas precisam ser diferentes para mobile. Não apenas pelo tamanho, não apenas porque o meu objetivo precisa ser eu estar bem posicionado nos termos preditivos, mas também porque eu posso ter objetivos, de novo, nos referindo ali, diferentes. Vamos pegar, não sei, um outro exemplo. talvez em casa eu fiz busca por câmera digital, talvez em casa realmente a minha busca seja apenas câmera digital. Mas quando eu estiver na rua, talvez eu já esteja procurando algo como uma câmera digital específica já. Ou talvez eu queira já comparar preços. Ou talvez eu já queira comprar de cara. Eu estou ali na rua, onde é que eu posso comprar uma câmera digital? Eu já vou inserir ali o comprar. Talvez eu já comece com o comprar. Então, de certa forma, a busca em mobile é mais objetiva. eu costumo dizer que quem acessa um site mobile, ele nunca acessa para navegar simplesmente. Ele acessa com um objetivo. Então, os termos de busca deveriam ser direcionados a ações mais específicas. A gente, muitas vezes, onde é que eu estava? Bom, estava no cliente, não convém, mas ele estava, no meio da reunião, ele começou a discutir com o cara de busca dele já os termos que ele ia usar. e eram termos extremamente abrangentes. Mas termos que não funcionariam em mobile, ele ia estar perdendo tempo, ele estava trabalhando com AdWords, ele ia perder, eventualmente, esforço ali mesmo, com termos que jamais seriam acessados. O universo de palavras que são acessadas acaba sendo pequeno. Contexto, a padronização do código é fundamental. Então, você vai no Google, você vai no W3C, todos lá estão guidelines de como se fazer um site mobile. Não apenas porque torna o seu site melhor, ele fica mais rápido, como também disse que o Google penaliza os sites não bem desenvolvidos, que não estejam bem desenvolvidos para mobile. Sites mais pesados, e se você tem um flashzinho ali, esquece. E esquece para sempre, não vai ter. Um dia já se discutiu sobre isso, mas não vai ter, não adianta, não vai nunca ter flash em mobile, graças a Deus. Porque, na melhor das razões, é porque, pelo menos, poupa o tempo de bateria ali. E mais um outro ponto, e aí, para quem está trabalhando AdWords, e aí foi lá no Google e checou, é só você marcar ali a caixinha, entregar em mobile também, tem só ali um checkbox, aí pronto, vou entregar para mobile? Não, o call to action precisa ser diferente. vamos comparar, olha ali, marca X de jeans, isso aqui é desktop, compre agora, esse é o call to action. E o call to action é mobile? Encontre uma loja próxima de você, eu, compre agora, você já pode inserir links para mapa no seu AdWords mobile. mobile. Então, não é só marcar ali o checkbox que está disponível, mas entrar e adaptar, seja o seu texto, seja os seus links, seja o seu call to action para mobile. Bom, passamos aqui por, rapidamente, eu falei que ia passar rapidamente por mobile, SEO, eu acho que o takeaway disso é basicamente, a gente continua fazendo o que a gente já faz, mas vamos prestar atenção nos pré-requisitos, nas necessidades do ambiente mobile, que são basicamente localização, objetivos e contexto de busca diferentes. Mas aí a gente tem os apps, mencionei dos apps, são mais de um milhão de apps ativos e muitos downloads mesmo no Brasil. E eu costumo dizer, poxa, quantos downloads teve o seu app? Aí eu estou falando de marca, estou falando do desenvolvedor, porque o que acontece, e aí é a frustração de todo mundo, poxa vida, eu fiz um app tão legal e o que aconteceu com o meu app? A resposta está ali, o cara, poxa, bom, está todo mundo ocupado jogando Angry Birds, é isso que aconteceu com o seu app. É basicamente isso, o pessoal se concentrou ali, então, eu montei a história de um app, isso acontece, a gente já deve ter entregado, sei lá, 100, 200, 300 apps, o Michel participou de um batalhão ali, mas a história é sempre a mesma, tá? No dia zero, é o dia da felicidade, vamos fazer um app, está tudo muito feliz, vamos conquistar o mundo. Dá 30 dias, situações normais, óbvio que não é 30 dias, mas ok, 30 dias é o que a gente vendeu, dá 30 dias, está ficando lindo, poxa, esse app vai ser um sucesso. Deu 60, foi aprovado, é outra mentira, 60 é o que a gente vendeu, mas ok, vamos lá, que foi entregue em 60 dias e foi aprovado. Deu um dia, o cara já começa, aí é o cliente, poxa, mas só isso de download? Ele já tinha aquela expectativa, o app dele estava lindo, ia ser um sucesso, funcionalidades incríveis, uma ideia genial, mas no outro dia, ele já perguntou, mas você acha que a gente deve fazer mídia, então? Aí ele vai e faz mídia. E dá mais 10, 15 dias, volta a pergunta, mas ainda só isso de downloads? Ainda mais há algum tempo, ele resolve tirar o foco dos downloads, mas às vezes o pessoal está usando. Aí ele pergunta, mas tem pouca gente usando. E aí? É isso mesmo? Esse número está certo? No momento que ele se convence, ou a gente convence o cliente que o número sim está certo, aí ele pergunta, mas esse número é bom então? E de que número que a gente está falando? A gente está falando de uma média de downloads de apps bem sucedidos, de 20 mil, 30 mil downloads, apps bem sucedidos, no nosso ver, é porque a gente compara com outros, mas para o cliente isso nunca é bem sucedido. E a gente fala, não, esse número é a média do mercado. Óbvio que ele não fica satisfeito. Dá mais um tempo, eu falo, poxa, mas eu não estou nem no top 100 da minha categoria, alguém contou para ele dos rankings. Ele fala, não, não está. Mas por quê? Tem jeito de você me colocar lá em cima? Raros são os que perguntam. Mas eles acham que a gente pode jogar eles lá em cima, não é o caso. Dá mais um tempo, eu estou fazendo a busca, meu app nem aparece na primeira. Meu app está na décima página dos termos de busca. E aí dá mais uma meia hora, ele já fica, pô, mas será que o app está realmente publicado? Basicamente, é a sensação, é da euforia até o app desaparecer. Porque aí, neste caso, neste momento, ele desaparece, o cliente nunca mais aparece, ele não quer mais saber daquele app, ele não faz mais update, um belo dia, ele vai ligar e pedir para, e pede isso mesmo, desligar o app. Desliga o app aí, perdeu a graça. Foi dinheiro jogado fora, foi esforço jogado fora, porque partiu-se daquela mesma ilusão que a gente, toda vez que aparece uma tecnologia nova, a gente tem que é, ah, isso é muito legal, vamos fazer que todo mundo vai usar. Não é assim que acontece. Então, primeiro ponto, ASO, ASO, não sei nenhum, ASO fica ASO mesmo, não é só busca. ASO também é o ranking dos apps nas lojas. 85% dos downloads provém de uma combinação entre rankings e busca. Na App Store, ou seja, na loja de apps iOS, o ranking é mais relevante. Ele corresponde a 63% dos downloads. Que ranking é esse? São os top charts, são os top 25, os top 50, principalmente os top 50 gerais, e depois os top 25 nas categorias. Essa é a maior origem de downloads. Se você não está no ranking, você já era. Já no Google Play, a principal origem vem da busca do que era de se esperar. Mas, de qualquer maneira, a gente pode chamar isso, entre aspas, de orgânicos. 85% dos downloads são orgânicos. Então, como que a gente faz para promover, como que a gente faz, eu sendo um app em um milhão, como é que eu faço para ter presença, primeiro, relevante na busca, segundo, relevante no ranking, e uma coisa alimenta a outra. A gente vai ver ali que os meus resultados no ranking vão influenciar o meu posicionamento na busca, que, obviamente, por sua vez, vai influenciar meus downloads e minha presença no ranking. A gente está falando, então, em termos de app, isso que está aí, é o que eu chamo de ciclo de vida do usuário de um app. A gente tem cinco obstáculos com o aplicativo. O primeiro obstáculo é o desconhecimento. ninguém sabe que você existe. Como é que eu faço para ser conhecido? Eu tenho a opção de mídia, eu tenho a opção de ficar bem posicionado na busca. Fui conhecido, mas eu preciso que a pessoa queira fazer o download. Eu preciso ser interessante, porque precisa ver o download, porque com o download eu fico bem no ranking, que, por sua vez, estando bem no ranking, eu passo a ficar bem também na busca. Então, é a questão do interesse. Então, quando a gente fala de App Store Optimization, a gente está trabalhando com o desconhecimento e com o interesse. A gente vai ver também que o uso influencia. Só que aí é um trabalho que acaba tendo que ser um trabalho conjunto. Aí vai acabar sendo o trabalho do planejador, do cara de arquitetura. Então, em termos de busca, há diferenças entre a forma como a Apple e o Google trabalham, os resultados. A diferença é nos fatores que eles dão mais peso, mas há alguns fatores que são comuns. Quais são esses fatores? Palavras-chave. Então, a gente tem, na Apple são poucas, na Apple você pode colocar apenas 100 caracteres, não são 100 palavras, são 100 caracteres. Você tem que escolher para poder usar como palavras-chave. Você tem o título, que é o nome do seu app, você tem os reviews externos, isso não influenciava, mais recentemente, descobriu-se que sim, eu ter um review no Mac Magazine, eu ter um review no blog do Android, ou no TechTudo, ou na Info, isso vai influenciar, isso é incorporado aos resultados de busca, tanto da Apple quanto do Google. A popularidade, aí a gente está falando de redes sociais e de ratings positivos, as estrelinhas ali, e por fim, o meu posicionamento no ranking. Se eu estou em segundo, eu sou mais relevante, eu vou ficar mais bem posicionado que o cara que está em quinquagésimo, mesmo ele fazendo, ele tendo os mesmos índices que eu nos demais parâmetros. Então, onde é que fica diferente? Vamos falar da Apple. Fatores determinantes para a Apple. Palavras-chave e título. Então, são 100 caracteres e o título. A Apple aqui quebra o nosso galho só um pouquinho, então a gente tem 100 caracteres mais o título. Ela não contabiliza duplicado, ou seja, se eu usar uma palavra-chave no título do meu app iOS, eu vou estar perdendo tempo. Eu vou estar gastando espaço. O ideal é que eu faça algo complementar, para que o meu título ou a minha palavra-chave, ou uma das, seja complementar ao nome do app. Porque na busca, ela vai fazer essa soma. Então, não me vem à cabeça, mas vamos supor que seja um app de meteorologia. Eu posso colocar tempo como palavra-chave e previsão no título. Na hora de previsão do tempo, a Apple vai trazer o resultado porque ela fez a soma do título com a palavra-chave. Ao passo que se eu colocasse duas vezes tempo, isso não ia influenciar. O que não influencia na Apple? O texto descritivo. O texto descritivo, ele só vai ajudá-lo a convencer o cara a fazer o download. Na App Store, ele não influencia em nada. Você pode repetir ali 400 vezes a palavra tempo, 500 vezes meteorologia, 600 vezes a previsão que a Apple não contabiliza o texto descritivo. Ele é só uma ferramenta de persuasão do cara que vai baixar o seu app. Acabei de descobrir que eu posso ler aqui, olha só. Fica bem mais fácil. É uma coisa que a Apple faz também é identificar tópicos. Então, por exemplo, vamos falar de carros. Qual é o impacto que isso provoca em carros? Se a Apple não identificasse carros e eu fosse um app do mercado automotivo, de venda de veículos, a chance de eu ficar abaixo de um app de corridas era muito grande. Porque games são mais baixados. Games são 60% dos downloads da App Store. Games são mais procurados. Então, a gente vai sempre ficar abaixo de um game. Então, por isso os tópicos. Então, quando a Apple identifica carros, não, carros não pertencem a games. Apesar de eu ter games de corrida, carros é mais relevante para apps relacionados ao mercado automotivo. Então, isso também vai influenciar no meu resultado de busca e essa identificação de tópicos ela faz a partir das minhas palavras-chave e da minha presença externa. Um outro ponto. Todo mundo, quem acessou a App Store nova... Quer? Mostrou alguma coisa aqui. Ah! Está vendo? Eu falo muito. A presença... Vou ter que acelerar. A presença dos likes, ela tem uma função. A gente viu que tem ali o Facebook e dá um like ali. Ou seja, usa o Open Graph do Facebook para poder potencializar, turbinar a sua presença tanto no ranking quanto na busca. A posição no ranking na Apple já influenciou, influencia menos hoje em dia. Os reviews externos são levados em consideração, ratings têm peso forte e há impactos negativos. A Apple e o Google fizeram isso para poder diminuir a manipulação de resultados. O que é? O que significa isso? Se eu comprar downloads e tem gente que vende downloads, se ele não for qualificado, pode ser que a pessoa delete ali rapidamente. Pode ser que a pessoa não use. O ato de deletar o app e a pouca frequência de uso, elas contam negativamente tanto nos resultados de busca quanto nos rankings dos apps, tanto para a Apple quanto para a Google. é uma fórmula, eu acho que eu posso distribuir depois, essa é a fórmula que o mercado usa para o ranking da Apple, que é a média ponderada de downloads dos últimos quatro dias, mas a média ponderada das últimas quatro horas e tem a velocidade do download, mais os ratings, mais o engajamento. Ou seja, quantidade de downloads, velocidade de downloads, qualidade e popularidade. Como influenciar os downloads? Trabalha bem o seu texto descritivo, dá uma mexidinha na palavra-chave, no título, seja convincente no seu texto de apresentação, faça um PR, um PR forte ali, que você vai ter provavelmente um bom resultado, claro, partindo do princípio de que o seu app é legal mesmo. No caso do, da Apple, aí como não influenciar, é a ICF para a Apple e Google, não compre downloads, não utilize técnicas de download incentivadas, abaixe esse app que você vai ganhar algo ali na frente. Isso, eles acabam penalizando em algum momento. Atenção na Apple é que ela agora apresenta os resultados de busca dela um por vez, são os cards, isso significa que a busca é ainda mais importante, porque a pessoa não tem mais uma lista para olhar os apps que foram resultados, mas ela vai ver apenas um resultado por vez. O impacto disso, o impacto dessa fórmula da Apple em mídia para quem for comprar em mídia é nunca espalhe o seu investimento de mídia em downloads de aplicativos ao longo do tempo, concentre ele em quatro dias, faça um investimento forte em quatro dias, busque, se no primeiro dia ele já não teve um volume alto, você vai aumentando ao longo do tempo, que é o último dia, as últimas horas são sempre as que valerão mais. Então, você tende a ter um resultado melhor, concentrando o seu investimento, que se você conseguir ir para o ranking, por um bom tempo é muito difícil você sair dali, que aí você passa a receber a atenção das pessoas e elas vão fazer o download do seu app. Falando de Android aqui, o Google, ao contrário da Apple, ele não presta atenção às palavras-chave, mas ele presta atenção ao texto descritivo. Alguns experts já disseram que se você colocar a palavra-chave, mas você pode ter a palavra-chave, porque o importante para o Google é a repetição. A palavra-chave no título aumenta a sua chance de um bom posicionamento e alguns dizem que você precisa repetir cada palavra-chave pelo menos cinco vezes no texto descritivo. Isso também irá impactar o seu posicionamento. Ou seja, textos descritivos na Apple, eles têm que ser interessantes e vendedores, textos descritivos no Google Play, eles precisam ser vendedores, mas quanto mais repetitivos, melhor. O Google não trabalha com os últimos quatro dias, ele trabalha com os últimos 30 dias. Tanto em termos de velocidade de downloads, que aí é a tendência, quanto o número de downloads acumulados. Assim como a Apple leva em consideração reviews externos. E os ratings no Google têm peso não apenas em termos de qualidade, na Apple é a qualidade, se é quatro, se é cinco, se é três estrelas, mas no Google o número de ratings que você obtém também. Para eles, o número de ratings é uma medida do engajamento do seu app para o bem ou para o mal. Ou seja, muitos ratings negativos vão te jogar lá embaixo. Em termos de ranking, o Google tem a sua fórmula também, que é relevância temporária, ou seja, updates no Google Play são mais positivos do que na Apple Store. Relevância temporária significa a sua recência, o fato de que você está gerando downloads novos recentemente, a frequência das palavras-chave no texto descritivo, palavras-chave no título, os ratings, aí algo que a gente não sabe muito bem o que é, mas o Google informou que é o Composite Score. Composite Score é como se fosse o Page Rank para apps Android. Esse é um número que o Google concede, ou ele classifica, categoriza, o desenvolvedor ou publisher, esse número vai entrar com um peso específico ali no seu ranking. Mais as instalações ativas, ou seja, pessoas que estão utilizando. Como é que influencia os downloads no Google? Da mesma forma que a Apple, mas eu colocaria duas coisas aqui. que no Google eu posso usar o YouTube. Eu posso colocar um vídeo do YouTube ali para poder vender o meu app. Isso acaba tornando a apresentação dele mais atraente. Se a gente puder fazer uma demo, melhor ainda. E tem uma estratégia de updates clara. A cada novo update, a cada vez que você torna o seu app mais novo, e aí eu não estou falando só de colocar um bug fixes ali, ou ajustes, mas realmente tornar o seu app algo fresco, isso ele vai computar positivamente para o Google. Atenção é que não, já falei do Composite Score. Ferramentas, tá gente? Ferramentas para SEO, no mesmo lugar que você encontra as ferramentas que o Google disponibiliza para desktop, você vai encontrar as ferramentas para mobile. No caso de App Store Optimization, você tem esses quatro sites, Mobile Dev e HQ, é só colocar um ponto com depois de todo mundo aí. É o Mopep, o Searchman SEO, e o App Codes. A gente tem outros também, mas esses quatro estão fazendo um trabalho legal em termos, de como você trabalha, a sua visibilidade, e é só isso que eles têm acesso mesmo, a sua visibilidade nas lojas. O Mopep, ele só trabalha com o iOS, e o Mobile Dev e HQ, ele já trabalha com os dois. Ferramentas, hoje, ferramentas mesmo, para mobile, o Google Analytics é o mais confiável. Em mobile, por muito tempo, a gente não teve um Analytics confiável para mobile. eu diria que o Google Analytics ainda não é 100%, ainda tem algumas coisas que nos deixam satisfeitos, mas é bom. O Google Analytics para apps está melhorando, mas a ferramenta padrão ainda do mercado é o Flurry. F-L-U-R-R-Y, com eles você vai obter quase todos os dados necessários para trabalhar bem o seu app. De usuários ativos à retenção ao longo do tempo. Basicamente, é isso. eu achei que... É o que eu falo, eu acabo falando muito, saindo assim. Dúvidas? Imagino que deva haver. Obrigado.